Sejam bem-vindos a esse vídeo tudo. Hoje estamos na rua Otávio Carneiro. Essa aqui é a sala do imóvel, apartamento de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Muito funcional. Aqui é a porta de entrada social. Os proprietários pediram para vocês não repararem as caixas. Está vendo? Tem caixa ali, tem caixa aqui. Eles já estão em processo de mudança, então é inevitável. Então, aqui é a vista da sala. Estamos no segundo andar da Otávio Carneiro. Esse aqui é o segurança da casa. Olha só que legal. A localização aqui é maravilhosa. Você tem para o lado direito, a 80 metros do portão do seu apartamento, a pracinha ali, Campo de São Bento. Muito legal. Porque a localização é ótima. Vou mostrar para vocês a primeira suíte. Nós temos aqui armários com televisão no meio, a cama de casal. Você vê um espaço bem legal. Você tem criado o mundo de um lado, criado o mundo de outro. E um plus dessa suíte é você ter closet. Olha que legal. Você tem um belo de um closet aqui. E aqui, uma banheira no banheiro da suíte. Sistema de aquecimento da água aqui é tudo a gás. Pia, armário embaixo da pia, sanitário, banheiro completíssimo. Segurança. Aqui fica o banheiro social, que ele é compartilhado com o quarto. Então, é um banheiro canadense. E eu vou mostrar para vocês o melhor do quarto. Tá? Vamos entrar aqui no quarto. Deixa eu ver se eu acendo a luz. Acendi a luz. Quarto você tem... Detalhe, apartamento é tudo em porcelanato. Não posso esquecer. Armário planejado até o teto. Aqui desse lado a gente tem ar-condicionado. A vista do quarto é para a área de serviço. Tá? Desse quarto aqui. E você tem a ligação aqui, ó. Duas portas. Essa é de correr. E aqui a porta que vai para a sala. Fazendo o banheiro canadense. Muito bacana. Aqui o home office. Olha quanto armário nesse home office. Demais. Tem gaveta, mesa, prateleira, ar-condicionado. É completíssimo. É um home super completo. Aqui na cozinha você tem porta de correr para fechar ela. Se você não quiser que venha algum cheiro. Alguma coisa aqui para a sala. Você tem bastante armário planejado aqui também na cozinha. Tudo em mármore. A bancada. Pia em mármore. Cuba dupla. Aqui para o final fica o fogão em área de serviço. Com o banheiro de serviço. É isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Clica aqui embaixo. Agenda com a gente uma visita. E vem conhecer esse belíssimo apartamento. Tchau, tchau.